Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. O Presidente da República faz-o saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. 1ª Parte do Presidente da República e Ministros de Estado Art. 1º. Art. 2º. São crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. Art. 2º. Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda de cargo com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou Ministros de Estado contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Art. 3º. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum na justiça ordinária nos termos das leis de processo penal. Art. 4º. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Art. 2º. O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos Poderes Constitucionais dos Estados. Art. 3º. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Art. 4º. A segurança interna do País. Art. 5º. A probidade na administração. Art. 6º. A lei orçamentária. Art. 7º. A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Art. 8º. O cumprimento das decisões judiciárias. Art. 9º. O cumprimento das decisões judiciais. Incluído pela Lei Da Basia do Sul Art. 9º. Art. 5º. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Art. 11. Entreter, direta ou indiretamente, inteligência com o Governo Estrangeiro, provocando-o fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República. prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a República. II Tentar diretamente e, por fatos, submeter a União a algum dos Estados ou territórios a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção do território nacional. III Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a República a perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. IV Revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos, a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação. V Auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer a guerra ou a cometer hostilidade contra a República. VI Celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação. VII Violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no País. VIII Declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz sem autorização do Congresso Nacional. IX Não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia dispor. VIII Permitir ao Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do País ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente. XI Violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. CAPÍTULO II DOS CRIMES CONTRA O LIVRE EXERCÍCIO DOS PODERES CONSTITUCIONAIS Art. VI São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. I Tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir, por qualquer modo, o funcionamento de qualquer de suas câmaras. II Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação, para afastá-lo da Câmara, a que pertença, ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir, o mesmo objetivo, mediante suborno ou outras formas de corrupção. III Violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das Câmaras Municipais. IV Pedir, permitir que força estrangeira transite pelo território do País, ou nele permaneça, quando a isso se oponha o Congresso Nacional. V Opor-se, diretamente e por fatos, ao livre exercício do poder judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças. VI Usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício. VII Praticar contra os poderes estaduais ou municipais, ato definido como crime, neste artigo. VIII Intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios, com desobediência às normas constitucionais. CAPÍTULO III Dos Crimes contra o Exercício dos Direitos Políticos, Individuais e Sociais Art. 7 São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. I impedir, por violência, ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto. II obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais. III Violar o escrutínio de exceição eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. IV Utilizar o Poder Federal para impedir a livre execução da lei eleitoral. IV Servir-se das autoridades, sob sua subordinação imediata, para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem, sem repressão sua. VI Subverter, ou tentar subverter, por meios violentos à ordem política e social. VII Incitar militares à desobediência à lei, ou infração à disciplina. VIII Provocar animosidade entre as classes armadas, ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. IX Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art. 141, e bem assim são os direitos sociais assegurados no art. 157 da Constituição. X Tomar ou autorizar, durante o estado de sítio, medidas de repressão que excedam os limites estabelecidos na Constituição. CAPÍTULO IV DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA DO PAÍS Art. 8. São crimes contra a segurança interna do País. I Tentar mudar, por violência, a forma de governo da República. II Tentar mudar, por violência, a Constituição Federal, ou de algum dos Estados, ou lei da União, de Estado ou Município. III Decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso deste, não havendo comoção interna grave, nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper, ou não ocorrendo guerra externa. IV Praticar ou concorrer, para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal. V Não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. VI Ausentar-se do País sem autorização do Congresso Nacional. VII Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública. VIII Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal, e necessário a sua execução e cumprimento. CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE DA ADMINISTRAÇÃO Art. 9. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. CAPÍTULO Omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. 2. Não prestar ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. CAPÍTULO 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. 5. Infringir, no provimento dos cargos públicos, as normas legais. 6. Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. CAPÍTULO VI DOS CRIMES CONTRA A LEI ORÇAMENTÁRIA Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. 1. Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da República, dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa. 2. Exceder ou transportar, sem autorização legal, as verbas do orçamento. 3. Realizar o estorno de verbas. 4. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. 5. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária, ou na decrédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. 7. Deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva, para anular os efeitos de operação de crédito, realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. 8. Deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro. 9. Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais índices da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 10. Captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 11. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para a finalidade diversa da prevista na lei, que autorizou. 12. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condição estabelecida em lei. CAPÍTULO VII Dos Crimes contra a Guarda e Legal Emprego dos Dinheiros Públicos Art. 11. São crimes contra a guarda e Legal Emprego dos Dinheiros Públicos. 1. Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observanciadas prescrições legais relativas às mesmas. 2. Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. 3. Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices ou efetuar operações de crédito sem autorização legal. 4. Alienar imóveis nacionais ou empenhar rendas públicas sem autorização legal. 5. Negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional. CAPÍTULO VIII Dos Crimes contra o Cumprimento das Decisões Judiciárias Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias. 1. Impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos mandados ou decisões do Poder Judiciário. 2. Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário, no que depender do exercício das funções do Poder Executivo. 3. Deixar de atender à requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. TÍTULO II Dos Ministros de Estado Art. 13. São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado. 1. Os atos definidos nesta Lei, quando por eles praticados ou ordenados. 2. Os atos previstos nesta Lei, que os Ministros assinarem com o Presidente da República, ou por ordem deste praticarem. 3. A falta de comparecimento, sem justificação, perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra Casa do Congresso ou os convocar para pessoalmente prestarem informações acerca de assunto previamente determinado. 4. Não prestarem, dentro, em 30 dias, e sem motivo justo a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, as informações que ela lhes solicitar, por escrito, ou prestarem-nas com falsidade. Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados. Art. 15. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida, enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Art. 16. A denúncia, assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo. Art. 17. No processo de crime de responsabilidade, servirá de escrivão um funcionário da Secretaria da Câmara dos Deputados ou do Senado, conforme se achar o mesmo em uma ou outra Casa do Congresso Nacional. Art. 18. As testemunhas, arroladas no processo, deverão comparecer para prestar o seu depoimento, e a Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado, por ordem de quem serão notificadas, tomará as providências legais que se tornarem necessárias, para compeli-las à obediência. CAPÍTULO II DA ACUSAÇÃO Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participe, observada a respectiva proporção, representante de todos os partidos, para opinar sobre a mesma. Art. 20. A comissão, a que alude o artigo anterior, se reunirá, dentro de quarenta e oito horas, e, depois de eleger seu presidente e relator, emitirá parecer, dentro do prazo de dez dias, sobre se a denúncia deve ser, ou não julgada, objeto de deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. § 1º O parecer da comissão especial será lido no expediente da sessão da Câmara dos Deputados e publicado integralmente no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, juntamente com a denúncia, devendo as publicações ser distribuídas a todos os deputados. § 2º 48 horas após a publicação oficial do parecer da comissão especial será o mesmo incluído em primeiro lugar, na ordem do dia da Câmara dos Deputados, para uma discussão única. Art. 21. Cinco representantes de cada partido poderão falar, durante uma hora, sobre o parecer, ressalvado ao relator da comissão especial o direito de responder a cada um. Art. 22. Encerrada a discussão do parecer e submetido o mesmo à votação nominal, será a denúncia, com os documentos que a instruam, arquivada, se não for considerada objeto de deliberação. Art. 22. No caso contrário, será remitida, por cópia autêntica, ao denunciado, que terá o prazo de vinte dias para contestá-la e indicar os bens de prova com que pretenda demonstrar a verdade do alegado. § 1º Findo esse prazo e, com ou sem a contestação, a comissão especial determinará as diligências requeridas ou que julgar convenientes e realizará as sessões necessárias para a tomada do depoimento das testemunhas de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderá assistir pessoalmente ou por seu procurador, a todas as audiências e diligências realizadas pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas e requerendo a reinquirição ou acariação das mesmas. § 2º Fim dessas diligências, a comissão especial proferirá, no prazo de dez dias, parecer sobre a procedência ou improcedência da denúncia. § 3º Publicado e distribuído esse parecer, na forma do § 1º do art. 20, será o mesmo incluído na ordem do dia da sessão imediata para ser submetido a duas discussões, com interregno de quarenta e oito horas entre uma e outra. § 4º Nas discussões do parecer, sobre a procedência ou improcedência da denúncia, cada representante de partido poderá falar uma só vez e durante uma hora, ficando as questões de ordem subordinadas ao disposto no § 2º do art. 20. Art. 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, não sendo permitidas, então, questões de ordem nem encaminhamento de votação. § 1º Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos Deputados. § 2º Decretada a acusação, será o denunciado intimado imediatamente pela mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio do primeiro secretário. § 3º Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal e sua intimação será solicitada pela mesa da Câmara dos Deputados ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, em que ele se encontrar. § 4º A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de três membros para acompanhar o julgamento do acusado. § 5º São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República ou de do Ministro do Estado, a suspensão do exercício das funções do acusado e da metade do subsídio ou do vencimento até a sentença final. § 6º Conforme se trate da acusação de crime comum ou de responsabilidade, o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal. CAPÍTULO III DO JULGAMENTO Art. 24. Recebido no Senado o decreto de acusação, com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora, remeterá ao Presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião e nos termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 23, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o Senado. Parágrafo único. Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal enviar-se-á o processo em original, com a comunicação do dia designado para o julgamento. Art. 25. O acusado comparecerá, por si ou pelos seus advogados, podendo ainda oferecer novos meios de prova. Art. 26. No caso de revelia, marcará o Presidente novo dia para o julgamento e nomeará, para defesa do acusado, um advogado, a quem se facultará o exame de todas as peças de acusação. Art. 27. No dia aprazado para o julgamento, presentes o acusado, seus advogados ou o defensor nomeado à sua revelia, e a comissão acusadora, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo-a-se-sessão, mandará ler o processo preparatório, o libelo e os artigos de defesa. Em seguida, inquirirá as testemunhas, que deverão depor publicamente e fora da presença umas das outras. Art. 28. Qualquer membro da comissão acusadora, ou do Senado, e bem assim o acusado, ou seus advogados, poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas que julgarem necessárias. Parágrafo único. A comissão acusadora, ou o acusado, ou seus advogados, poderão contestar ou arguir as testemunhas, sem, contudo, interrompê-las e requerer a acariação. Art. 29. Realizar-se-á, a seguir, o debate verbal entre a comissão acusadora e o acusado, ou os seus advogados, pelo prazo que o Presidente fixar, e que não poderá exceder de duas horas. Art. 30. Fim dos debates orais e retiradas às partes, abrir-se-á discussão sobre o objeto da acusação. Art. 31. Encerrada a discussão, o Presidente do Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido da denúncia e das provas da acusação e da defesa, e submeterá a votação nominal dos senadores o julgamento. Art. 32. Se o julgamento for absolutório, produzirá, desde logo, todos os efeitos a favor do acusado. Art. 33. No caso de condenação, o Senado, por iniciativa do Presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado, para o exercício de qualquer função pública, e, no caso de haver crime comum, deliberará ainda sobre se o Presidente o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer interessado. Art. 34. Proferida a sentença condenatória, o acusado estará, ipso facto, destituído do cargo. Art. 35. A resolução do Senado constará de sentença que será lavrada nos autos do processo pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada pelos senadores, que funcionarem como juízes, transcrita na ata da sessão e dentro desta, publicada no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional. Art. 36. Não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade do Presidente da República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou o senador. A que tiver parentesco, consanguíneo ou afim com o acusado, em linha reta, em linha colateral, os irmãos cunhados, enquanto durar o cunhado e os primos co-irmãos. Art. 37. O Congresso Nacional deverá ser convocado extraordinariamente pelo terço de uma das suas câmaras, caso a sessão legislativa se encerre sem que se tenha ultimado o julgamento do Presidente da República ou de Ministro de Estado, bem como no caso de ser necessário o início imediato do processo. Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos Ministros de Estado serão subsidiários desta Lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o Código de Processo Penal. Parte III TÍTULO I CAPÍTULO I DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Art. 39. São crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Art. 39. Altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou o voto já proferido em sessão do Tribunal. Art. 40. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Art. 40. Exercer atividade político-partidária. Art. 40. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Art. 50. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Art. 39-A. Constituem também crimes de responsabilidade do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou de seu substituto, quando, no exercício da Presidência, as condutas previstas no artigo 10 desta Lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos Presidentes e respectivos substitutos, quando, no exercício da Presidência, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Contas, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados e do Distrito Federal e os Juízes Diretores de Fórum ou Função, equivalente no primeiro grau de jurisdição. CAPÍTULO II DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA Art. 40. São crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. I emitir parecer, quando por lei seja suspeito na causa. II recusar-se à prática de ato que lhe incumba. III ser patentemente decidioso no cumprimento de suas atribuições. IV proceder de modo incompatível com a dignidade e o decor do cargo. Art. 40-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República ou de seu substituto, quando, no exercício da chefia do Ministério Público da União, as condutas previstas no art. 10 desta Lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Art. 40. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inciso I, ao advogado-geral da União, inciso II, aos procuradores-gerais do trabalho eleitoral e militar, aos procuradores-gerais de justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos procuradores-gerais dos Estados e do Distrito Federal e aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia-Geral da União, das procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando, no exercício de função de chefia das unidades regionais ou locais das respectivas instituições. TÍTULO II DO PROCESSO E JULGAMENTO CAPÍTULO I DA DENÚNCIA Art. 41. É permitido a todo cidadão denunciar, perante o Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa de foro que assiste às autoridades a que se referem o parágrafo único do art. 39-A e o inciso II do parágrafo único do art. 40-A, as ações penais, contra elas ajuizadas pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no art. 10 desta Lei, serão processadas e julgadas de acordo com o reto instituído pela Lei nº 8.038, permitido a todo cidadão o oferecimento da denúncia. Art. 42. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Art. 43. A denúncia assinada pelo denunciante, com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo. Art. 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma. Art. 45. A comissão, a que alude o artigo anterior, reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger, o seu presidente e relator, emitirá parecer, no prazo de dez dias, sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Art. 45. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Art. 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores, e dado para a ordem do dia da sessão seguinte. Art. 47. O parecer será submetido a uma só discussão e a votação nominal, considerando-se aprovado, se reunir a maioria simples de votos. Art. 48. Se o senador resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Art. 49. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, a mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado, para responder à acusação, no prazo de dez dias. Art. 50. Se o denunciado estiver fora do Distrito Federal, a cópia lhe será entregue pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, em que se achar, caso se ache fora do País ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo Primeiro Secretário do Senado, a intimação farcear por edital, publicado no Diário do Congresso Nacional, com antecedência de sessenta dias, as quais se acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do art. 49. Art. 51. Findo o prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida ou não, a comissão dará parecer, dentro de dez dias, sobre a procedência ou improcedência da acusação. Art. 52. Perante a comissão, o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou por procurador, assistir a todos os atos e diligências por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a sua careção. Para esse efeito, a comissão dará aos interessados conhecimento das suas reuniões e das diligências a que deva proceder, com a indicação de lugar, dia e hora. Art. 53. Fim das diligências, a comissão emitirá, sobre o seu parecer, que será publicado e distribuído, com todas as peças que o instruírem, e dado para ordem do dia quarenta e oito horas, no mínimo, depois da distribuição. Art. 54. Esse parecer terá uma só discussão e considerar-se-á, aprovado se, em votação nominal, reunir a maioria simples dos rótulos. Art. 55. Se o Senado entender que não procede à acusação, serão os papéis arquivados. Caso decida o contrário, a Mesa dará imediato conhecimento dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal, ao Presidente da República, ao denunciante e ao denunciado. Art. 56. Se o denunciado não estiver no Distrito Federal, a decisão ser-lhe-á comunicada à requisição da Mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, onde se achar, se estiver fora do País ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo primeiro Secretário do Estado, far-se-á a intimação, mediante edital, pelo Diário do Congresso Nacional, com antecedência de 60 dias. Art. 57. A decisão produzirá, desde a data da sua intimação, os seguintes efeitos contra o denunciado. Art. 57. A ficar suspenso do exercício das suas funções até a sentença final. B ficar sujeito à acusação criminal. C perder, até a sentença final, um terço dos vencimentos, que lhe será pago no caso de absolvição. CAPÍTULO II DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA Art. 58. Intimado o denunciante ou o seu procurador, da decisão a que aludem os três últimos artigos, se lhe há dada vista do processo na Secretaria do Senado, para, dentro de 48 horas, oferecer o libelo acusatório e o rol de testemunhas. Em seguida, abrir-se-á vista ao denunciado ou ao seu defensor, pelo mesmo prazo, para oferecer a contrariedade e o rol de testemunhas. Art. 59. Decorridos esses prazos, com o libelo e a contrariedade, ou sem eles, serão os autos remetidos, em original, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou ao seu substituto legal, quando seja ele o denunciado, comunicando-se-lhe o dia designado para o julgamento e convidando-o para presidir a sessão. Art. 60. O denunciante e o acusado serão notificados, pela forma estabelecida no art. 56, para assistirem ao julgamento, devendo as testemunhas ser, por um magistrado, intimadas a comparecer à requisição da mesa. Parágrafo único. Entre a notificação e o julgamento, deverá mediar o prazo mínimo de dez dias. Art. 61. No dia e hora marcados para julgamento, o Senado reunir-se-á, sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou do seu substituto legal. Verificada a presença de número legal de senadores, será aberta a sessão, e feita a chamada das partes, acusador e acusado, que poderão comparecer pessoalmente ou pelos seus procuradores. Art. 62. A revelia do acusador não importará transferência do julgamento, nem perempição da acusação. § 1º A revelia do acusado determinará o de adiamento do julgamento, para o qual o Presidente designará novo dia, nomeando um advogado para defender o revel. § 2º Ao defensor nomeado, será facultado o exame de todas as peças do processo. Art. 63. No dia definitivamente aprazado para o julgamento, verificado o número legal de senadores, será aberta a sessão, e facultado o ingresso às partes ou aos seus procuradores. Serão juízes todos os senadores presentes, com exceção dos impedidos nos termos do art. 36. Parágrafo único. O impedimento poderá ser oposto pelo acusador ou pelo acusado, e invocado por qualquer senador. Art. 64. Constituído o Senado em tribunal de julgamento, o Presidente mandará ler o processo, e em seguida inquirirá publicamente as testemunhas, fora da presença umas das outras. Art. 65. O acusador e o acusado, ou os seus procuradores, poderão reinquirir o processo as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las, e requerer a sua acariação, sejam feitas as perguntas que julgar necessárias. Art. 66. Fim da inquirição, haverá debate oral, facultadas a réplica e a tréplica, entre o acusador e o acusado, pelo prazo que o Presidente determinar. Parágrafo único. Ultimado o debate, retirar-se-ão partes do recinto da sessão e abrir-se-á uma discussão única entre os senadores sobre o objeto da acusação. Art. 67. Encerrada a discussão, fará ao Presidente um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como das respectivas provas, submetendo em seguida o caso a julgamento. CAPÍTULO III DA SENTENÇA Art. 68. O julgamento será feito em votação nominal, pelos senadores desimpedidos, que responderão sim ou não à seguinte pergunta, enunciada pelo Presidente. Cometeu o acusado, f, o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do cargo? Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos, dois terços dos votos dos senadores presentes, o Presidente fará nova consulta ao plenário, sobre o tempo não excedente de cinco anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Art. 69. De acordo com a decisão do Senado, o Presidente lavrará, nos autos, a sentença que será assinada por ele e pelos senadores, que tiverem tomado parte no julgamento e transcrita na ata. Art. 70. No caso de condenação, fica o acusado, desde logo, destituído do seu cargo, se a sentença for absolutória. Produzirá a imediata reabilitação do acusado, que voltará ao exercício do cargo com direito à parte dos vencimentos, de que tenha sido privado. Art. 71. Da sentença, dar-se-á imediato conhecimento ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao acusado. Art. 72. Se no dia do encerramento do Congresso Nacional não estiver concluído o processo ou julgamento de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Procurador-Geral da República, deverá ele ser convocado extraordinariamente pelo Terço do Senado Federal. Art. 73. No processo e julgamento do Ministro do Supremo Tribunal ou do Procurador-Geral da República, serão subsidiários desta Lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis o Regimento Interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal. IV TÍTULO ÚNICO CAPÍTULO I DOS GOVERNADORES E SECRETÁRIOS DOS ESTADOS Art. 74. Constitui crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus secretários, quando por eles praticados os atos definidos como crimes nesta Lei. CAPÍTULO II CAPÍTULO II DA DENÚNCIA, ACUSAÇÃO E JULGAMENTO Art. 75. É permitido a todo cidadão denunciar o governador perante a Assembleia Legislativa, por crime de responsabilidade. Art. 76-A. A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local em que possam ser encontrados, nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão ao das testemunhas, em número de 5, pelo menos. Parágrafo único. Não será recebida a denúncia depois que o governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo. Art. 77. Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, se a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, decretar a procedência da acusação, será o governador imediatamente suspenso de suas funções. Art. 78. O governador será julgado pelos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado, e não poderá ser condenado senão à perda do cargo, com inabilitação até cinco anos, para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da Justiça comum. § 1º. Quando o Tribunal de Julgamento for de jurisdição mista, serão iguais pelo número os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído o Presidente, que será o Presidente do Tribunal de Justiça. § 2º. Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de dois terços dos membros, de que se compuser o Tribunal de Julgamento. § 3º. Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um Tribunal composto de cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do Presidente do Tribunal de Justiça Local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha deste Tribunal será feita à dos membros do Legislativo, mediante eleição pela Assembleia, a dos desembargadores, mediante sorteio. § 4º. Esses atos deverão ser executados dentro de cinco dias, contados da data em que a Assembleia enviar ao Presidente do Tribunal de Justiça os autos do processo, depois decretada a procedência da acusação. Art. 79. No processo e julgamento do governador serão subsidiários desta lei naquilo em que lhe forem aplicáveis, assim, o regimento interno da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, como o Código de Processo Penal. Parágrafo único. Os secretários de Estado, nos crimes conexos com os dois governadores, serão sujeitos ao mesmo processo e julgamento. Disposições Gerais Art. 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é Tribunal de Pronúncia e o Senado Federal Tribunal de Julgamento. Nos crimes de responsabilidade dos Ministros, do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. O Senado Federal é simultaneamente Tribunal de Pronúncia e Julgamento. Parágrafo único. O Senado Federal, na apuração e julgamento dos crimes de responsabilidade, funciona sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal e só proferirá a sentença condenatória pelo voto de dois terços dos seus membros. Art. 81. A declaração de procedência da acusação nos crimes de responsabilidade só poderá ser decretada pela maioria absoluta da Câmara que a preferir. Art. 82. Não poderá exceder de 120 dias, contados da data da declaração da procedência da acusação ou prazo para o processo e julgamento dos crimes definidos nesta lei.